Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Bom, gente, na aula de hoje vamos dar continuidade ao estudo do capítulo 9 do livro didático. Na última aula, estudamos as camadas da atmosfera. Estudamos que a atmosfera é uma camada gasosa que envolve o planeta Terra, composta por vários gases, como nitrogênio, oxigênio, argônio. E tem como objetivo, uma das funções da atmosfera é proteger a Terra, proteger o planeta Terra da radiação solar, por exemplo. É uma das funções da atmosfera. Essa atmosfera é dividida em camadas. Você tem a troposfera, a estratosfera, a mesosfera, a termosfera, também chamada de ionosfera. E, por último, a última camada, a camada mais próxima do espaço, né? É a exosfera, ok? Na aula de hoje, vamos estudar os conceitos de tempo atmosférico, clima, e também os elementos que compõem o clima, e também os fatores que influenciam o clima de uma região, ok? Vamos lá, então? Bom, gente, os conceitos de tempo e clima, eles se complementam, mas eles não são sinônimos, tá? Entender o conceito de tempo e clima como sinônimos é um equívoco, ok? O tempo é o estado da atmosfera no momento da observação. É o estado atual da atmosfera de um determinado lugar, no determinado momento, tá? O tempo atmosférico, ele varia de um dia para o outro, ou até mesmo ao longo do mesmo dia, tá? O tempo atmosférico é a combinação passageira dos elementos do clima, tá? E reflete apenas o momento da atmosfera de um determinado lugar. Por exemplo, quando a gente faz a seguinte pergunta, como está o tempo hoje, né? A gente quer receber como resposta o quê? O tempo, ele está o quê? Ensolarado, tá frio, tá calor, tá com chuva, tá com nuvens, o céu. Então, o tempo atmosférico é o estado da minha atmosfera em um determinado momento. Quando eu abro a janela do meu quarto, eu olho para o céu e eu vejo como está o tempo naquele momento, como estão as condições da atmosfera naquele momento, isso é o tempo atmosférico. Quem já presenciou, né? Você acordar de manhã, marcar aquela praia, acordar e tá com aquele tempo ensolarado lindo, né? Aquele dia ensolarado lindo, calor, sol, você se arruma para a praia, vai para a praia ou no caminho para ir à praia, para chegar à praia, o tempo do nada muda e começa a chover, escurece tudo, o céu fica com nebulizidades, nuvens e o tempo muda. Isso é o tempo atmosférico, o tempo atmosférico, ele é passageiro, tá? Ele varia de um dia para o outro ou até mesmo no mesmo dia. Já o clima, pessoal, o clima, ele é algo permanente, ele é algo fixo, tá? E não é momentâneo como o tempo atmosférico. O clima, ele é a sucessão habitual dos tipos de tempo de uma determinada região, tá? Num período maior. Os meteorologistas, então, eles analisam o tempo atmosférico de uma região, de um determinado lugar, por um período de 30 anos ou mais, para poder definir, então, o tipo climático daquele lugar. No Brasil, por exemplo, clima predominante, clima tropical, tá? O clima do Brasil, ele não muda, ele é fixo. As características desse clima do Brasil, no caso tropical, ele é fixo, ele não muda. Agora, o tempo atmosférico, o estado da minha atmosfera naquele determinado dia, ele varia, tá bom? Então, quando você abre a janela e vê as condições climáticas, as condições da atmosfera naquele determinado dia, se tá frio, se tá quente, se tá chovendo ou não, aquilo ali não é clima. Aquilo ali é o conceito de quê? De tempo atmosférico. Porque varia de um dia pro outro ou pode mudar até ao longo do mesmo dia. Ok, pessoal? Se a gente fosse comparar, né? Se a gente pudesse comparar o tempo e o clima, a gente poderia fazer a seguinte comparação. O tempo seria o humor do lugar. O nosso humor, ele varia, né? Você pode acordar irritado, você pode acordar feliz, alegre. Mas a nossa personalidade, ela não muda. Cada um de nós temos o quê? Temos uma personalidade. Então, o clima seria a personalidade do lugar. E o tempo seria o quê? O humor do lugar. Porque é variável. Ele muda de uma hora pra outra, tá bom? Bom, o clima, então. Então, já sabemos que o clima é uma sucessão dos tempos atmosféricos, ok? Pra você definir o clima de um determinado lugar, você tem que analisar o tempo atmosférico, você tem que analisar a atmosfera daquele local por um longo período de tempo pra você conseguir identificar e definir o tipo climático daquela região. Todo clima, galera, possui três elementos fundamentais, que são os elementos que dão as características que vão definir aquele tipo climático. Todo clima, ele possui uma temperatura, uma umidade e uma pressão atmosférica, ok? Vamos agora conhecer cada um desses elementos que vão definir o clima. Bom, temperatura. Todo clima tem que ter uma temperatura. E o que é a temperatura? É a intensidade de calor existente na atmosfera. Esse calor, gente, é proveniente do quê? Da radiação solar, ok? O sol, ele fornece luz e calor pra nossa atmosfera, pra superfície terrestre. Então, todo clima tem uma temperatura, tá? Essa temperatura, você tem o quê? Uma amplitude térmica. O que é uma amplitude térmica? Amplitude térmica é a variação entre a máxima temperatura máxima de um dia e a temperatura mínima que fez naquele dia. Então, isso vai ser a amplitude térmica. É as diferenças entre a máxima, a temperatura máxima e a temperatura mínima de um determinado local, ok? Bom, gente, umidade. Umidade é a quantidade de vapor de água presente na atmosfera, tá? Essa umidade, ela pode ser absoluta, que é a quantidade de vapor de água existente na atmosfera num dado momento. Ou a umidade, ela pode ser relativa, tá? Que é a relação entre a umidade absoluta do ar e o seu ponto de saturação. Ou seja, é o limite pelo qual a atmosfera, ela pode aumentar a quantidade de vapor de água. Quando esse limite, ele é atingido, dizemos que o ar, ele está o quê? Saturado. Quanto maior a temperatura, maior vai ser a quantidade de vapor de água que o ar poderá conter. E, consequentemente, maior será o seu o quê? Ponto de saturação. Então, isso que é a umidade relativa. E a umidade relativa é a quantidade de vapor de água que eu tenho na minha atmosfera. Aí também pode entrar o quê? As chuvas, as precipitações também. E, por último, gente, a pressão atmosférica, que é a força exercida pelo peso do ar. A pressão atmosférica, a gente vai estudar de forma mais detalhada na outra aula, na próxima aula, tá bom? Para hoje, só fiquem na mente de vocês que a pressão atmosférica é a força exercida pelo peso do ar, ok? Bom. Além dos elementos climáticos, que são temperatura, umidade e pressão, Todo clima tem uma determinada temperatura, todo clima tem uma determinada umidade, se chove mais, se chove menos. E todo clima também tem uma determinada pressão atmosférica, né? Eu também tenho os fatores climáticos. Os fatores são aqueles que influenciam o meu tipo, o tipo de clima daquela região, tá? Ele vai interferir, ele vai influenciar. O clima, ele possui vários fatores. E esses fatores, eles atuam de forma conjunta, tá? E eles acabam definindo o comportamento dos elementos climáticos, tá? Porque a gente já estudou temperatura, umidade e pressão. Vamos conhecer hoje três elementos climáticos muito importantes. Primeiro, gente, a latitude. Como que a latitude, ela vai influenciar no clima de uma região? A gente já estudou isso, né? Que a Terra, o globo terrestre, ele é formado por linhas imaginárias, né? A Terra, ela tem... Ela é... Você tem linhas imaginárias que são os paralelos e os meridianos, né? Todo o globo terrestre. Essas linhas, né, chamadas de paralelos, você tem a principal linha, o principal paralelo, que é a linha do Equador, que vai dividir o globo terrestre em hemisfério norte e hemisfério sul, tá? Você também tem os outros paralelos, que são o Trópico de Câncer, Trópico de Capricórnio, Círculo Polar Ártico, Círculo Polar Antártico, tá? E você também tem os meridianos. O principal meridiano é a linha de Greenwich, o meridiano de Greenwich, que vai dividir o globo terrestre em dois hemisférios, hemisfério leste e hemisfério oeste. Já estudamos isso, ok? Pra compreender o clima, é preciso saber que entre os fatores mais importantes pra determinação de um clima está a quantidade de luz solar que cada região do planeta vai receber ao longo do ano. Mas, professora, o que a latitude tem a ver com a quantidade de calor, de luz solar que aquela área vai receber? Bom, a latitude, gente, é a distância em graus de qualquer ponto da superfície terrestre em relação à linha do Equador. Então, o globo terrestre, ele é marcado, né, por várias linhas imaginárias, como eu disse, os paralelos e os meridianos. E todas essas linhas, né, paralelas à linha do Equador, né, qualquer distância em graus da Terra em relação à linha do Equador é a minha latitude, tá? Então, o que que acontece? Essa minha latitude, ela pode aumentar ou diminuir. Conforme eu me aproximo da linha do Equador, a minha latitude, ela diminui. Conforme eu me aproximo dos polos, polo norte, polo sul, essa minha latitude, ela aumenta, ok? O que que acontece? As áreas, né, próximas à linha do Equador, tá? Ela é conhecida como uma zona tropical. Essa faixa do planeta Terra, né, que compreende, né, o Trópico de Câncer, Capricórnio e a linha do Equador, é a zona intertropical do planeta, também conhecida como zona tórrida, é a área mais quente do planeta. Por quê? Essa área é a área que recebe maior incidência da radiação solar, gente. Em latitude e a média térmica, há uma relação inversa, sendo assim, quanto maior a latitude, menor será a média térmica e vice-versa. Isso ocorre, principalmente, em decorrência de dois fatores. Primeiro, a curvatura da Terra, tá? Ela tem uma inclinação favorável para uma incidência, uma maior incidência solar e próximo aos polos, em virtude da grande concentração de gelo, neve, né? Isso promove uma ampliação da superfície branca, ocasionando uma maior reflexão de luz. Então, gente, essa área da Terra, próxima à linha do Equador, é a região do planeta que recebe maior incidência da radiação solar. Então, é a área mais quente do planeta, tá? Então, quanto mais próximo da linha do Equador, mais quente eu tenho. Eu tenho climas quentes. Conforme eu vou me distanciando da linha do Equador, eu tenho climas mais frios, tá? Então, baixas latitudes, altas latitudes. Baixas latitudes próximas à linha do Equador, climas mais quentes, perdão. Altas latitudes distantes da linha do Equador, climas mais frios, ok? Então, a latitude, ela é um fator climático que vai influenciar no clima de uma região. Além disso, gente, eu tenho um outro fator climático, que é a continentalidade, ou maritimidade. De forma bem rápida para vocês entenderem, a continentalidade é a proximidade com o oceano. A continentalidade, perdão, é a distância com o oceano, ok? Continentalidade, distância com o oceano. E a maritimidade é a proximidade com o oceano. Então, a continentalidade e a maritimidade também é um fator que influencia no clima de uma região. Por exemplo, quando a gente faz uma viagem, vai para uma região de praia, né? Região dos lagos, por exemplo, Arraial do Cabo, Búzios. A temperatura nessa área vai ser a mesma do que no centro de Bangu, por exemplo? No calçadão de Campo Grande, por exemplo? Não, né, gente? Então, vocês conseguem entender e compreender que a proximidade com o oceano, ela vai se influenciar no clima de uma região. Quando você está mais próximo do mar, do oceano, você sente o quê? Você sente que a temperatura está o quê? Não parece que está mais fresco, né? Você sente uma temperatura o quê? Bem o quê? Menor. Não é verdade? Então, a proximidade com o oceano, ela influencia, sim, da mesma forma. São Paulo, por exemplo, que não tem praia, qual é o fator climático que atua em São Paulo, por exemplo? A continentalidade, ou seja, a distância com o oceano. Minas Gerais também, né, que não tem praia. Quando eu digo São Paulo, pessoal, eu digo o interior de São Paulo, tá? Exerce o quê? A continentalidade. Minas Gerais exerce o quê? A continentalidade, a distância com o oceano. A continentalidade é o efeito sentido pelas áreas que estão mais inseridas no continente, sendo que quanto mais interiores, né, mais intensamente sentirão esses efeitos. Essas áreas, elas terão temperaturas mais extremas, ou seja, regiões distantes, áreas distantes do oceano, né, que exercem a continentalidade, a temperatura vai ser muito maior do que numa área próximo ao mar, próximo ao oceano, tá? Ou seja, maior amplitude térmica diária e anual, bem como uma diminuição da umidade. Ou seja, áreas próximas aos oceanos, você tem o quê? Você tem mais umidade, você tem uma sensação de uma temperatura menor, né, você tem a sensação de... que é mais fresco, né, numa área próxima ao oceano. Já a maritimidade, gente, ela é o efeito inverso. São as áreas que se apresentam próximas aos oceanos, tá? Ou seja, áreas próximas aos oceanos, você tem o quê? Você tem a... você sente uma influência climática na presença do mar, de modo que essas temperaturas, elas são mais o quê? Amenas. Então, áreas próximas ao oceano vai interferir na temperatura, tá? Ou seja, a temperatura vai ser bem mais amena do que uma área longe, uma área distante do oceano, ok? Então, prestem atenção. Continentalidade, distância com o oceano, maritimidade, proximidade com o oceano. Continentalidade, temperaturas altas, extremas, maritimidade, temperaturas mais brandas, mais amenas, ok? Bom, seguindo aí, temos por último, gente, a altitude, tá? Que a gente vai trabalhar, então, na aula de hoje. A altitude é a distância em metros de qualquer ponto da superfície da Terra em relação ao nível médio dos oceanos, tá? Quanto maior a altitude de lugar, menor vai ser sua temperatura, tá? Por exemplo, se você faz, escala o Pico da Tijuca, por exemplo, lá no topo do Pico, a temperatura vai ser a mesma de quem não fez o rapel e ficou lá embaixo? Não, né, gente? Quanto mais alto eu estou, quanto maior a minha altitude, menor vai ser a minha temperatura, ok? O normal, gente, é que para cada 180 metros de altitude, a temperatura do ar, ela diminua em média 1 grau Celsius. Isso se explica pelo aquecimento da atmosfera de baixo para cima por meio da irradiação solar. Ao mesmo tempo, as camadas mais altas da atmosfera, elas possuem menor quantidade de gases, tá? Por isso que o ar, ele fica mais denso, raro efeito. E por isso, ele tem menos calor, tá? Esse calor, ele é devolvido pelo sol e esse calor, então, ele é devolvido pelo sol. Assim, então, gente, quanto mais alto for, mais frio é, ok? Então, a altitude é a distância em metros de qualquer ponto da sua superfície é extra. Se você faz um rapel, se você faz uma escalada, alcança algum determinado pico, com certeza lá em cima, a temperatura vai ser diferente de quem ficou lá embaixo. Se você faz uma viagem, você sai daqui e vai para Petrópolis, por exemplo, que é uma região mais alta do estado do Rio de Janeiro, né? Uma altitude maior, você sabe que lá a temperatura, ela vai ser o quê? Vai ser mais amena. Vai ter uma temperatura mais fria, né? Uma temperatura menor do que se você vai para áreas mais baixas, por exemplo. Então, a altitude, ela vai interferir no clima daquela região, tá? Conforme eu aumento a minha altitude, menor a minha temperatura, mais frio é. Ok, pessoal? Bom, gente, por hoje vamos ficar aqui, tá? Por aqui. Estudamos, então, a diferença entre tempo e clima. Estudamos quais são os elementos do clima, temperatura, pressão e umidade. Estudamos os fatores climáticos. A latitude, quanto mais próximo a linha do Equador, tá? Temperaturas mais altas, conforme eu me distancio da linha do Equador, as temperaturas, elas são mais amenas, mais frio é. Estudamos também a altitude, quanto maior a altitude de um lugar, menor é a sua temperatura. E estudamos também o efeito da maritimidade e da continentalidade, tá? Áreas próximas aos oceanos, as temperaturas são mais amenas. Áreas distantes dos oceanos, ou seja, que atuam o fator da continentalidade, as temperaturas, elas são mais altas, faz mais calor, ok? Bom, gente, continuamos, então, nossa aula ao vivo, pela câmera no Discord, ok? Vamos agora, então, focar no roteiro da aula de hoje, nos exercícios do livro. Um beijo, fiquem com Deus.